Tchau! Nossa! Nossa! Isso ficou muito esquisito! E aí pessoal, beleza? Eu de volta aqui em Raven of Mordor para caçar mais um capitão, Ologoth o Negro. Então, vamos embora. Se não me engano ele é vulnerável a fogo e a finalizações normais, está fazendo recrutamento. Isso quer dizer que eu meio que tenho um tempinho aí para matar ele, senão os outros Orcs o matam. Apesar de que geralmente o tempo é bem grande, porque Orcs são ruins. Quando é duelo, é mais provável que um dos dois morra primeiro, muito rápido. E luta contra Karagor ainda pior. Tá, finalização normal e dano por fogo. Tem alguma coisa de fogo aqui perto. Eu gostaria que tivesse, para eu poder controlar os outros Orcs. Vamos ver se a gente espanta algum aqui com uma... com brutalizar. Eu vou pegar... com brutalizar. Agora, tenho uma das habilidades que compõem... o meu método de luta... digamos assim... apelão. Que é... Vamos ver se eu consigo usá-la em alguém aqui Ah, não tinha ninguém em pé E essa aqui, ó Ah, não, que droga Ele me acertou, a drenagem de combate Mas pro meu método de luta funcionar Eu preciso dela Do brutalizar E de uma outra habilidade que eu ainda não tenho Beleza Quando eu terminar de Adquirir todas as habilidades Nessa série que eu tô falando De habilidades aí pra Criar um método de luta meio apelão Eu mostro pra vocês Vou procurar outra coisa que eu vou fazer Porque esse aqui foi muito rápido E não deu nem pro gosto Aproveitando aqui Que tem um outro aqui Que também não vai dar nem pro gosto Porque ele é... É vulnerável A ataques à distância Ou seja Se eu conseguir dar um na cabeça Ele morre Ainda mais que ele tá lutando com o cara Agora eu vou ter que matar ele de uma vez Então eu vou colocar nesse vídeo aqui mesmo Que vai ser bem rapidinho Mesmo só Mirar na cabeça Beleza Beleza Eu já completei o meu desafio de caça De matar três Karagors Eu vou esperar aquele Karagors se entreter com os Urugos ali Pra eu poder pegar essa runa aqui Isso O meu desafio de caça era matar três Karagors Só que eu já matei Mas mesmo assim vamos aqui só Vamos livrar desse aqui Eu quase falhei Ele ia acertar Nossa Se não tivesse pegado no pezinho dele E é isso aí Eu vou libertar alguns escravos aqui Encerrar o vídeo E muito É Opa E pessoal Clique aí no dedinho Adicione nossos favoritos Se inscreva no canal Compartilhe minhas redes sociais E muito obrigado Por assistirem pessoal Muito obrigado mesmo Valeu Até mais Tchau Nossa Nossa Isso ficou muito esquisito E aí E aí Tchau